Através dos tempos, ouvem seus louvores, sempre é um dia e voa. O som que cobre a terra, em nossos ouvidos, pra daquele vivo estar. E já tentaram nos calar, mas ao rei que vivo está, cantaremos sempre aleluia. Vivo está, o rei em céu, Jesus em céu. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, o rei em céu, Jesus em céu. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, o rei em céu, Jesus em céu. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, sim. Vivo está, o rei em céu, Jesus em céu. Vivo está, seu reino é presente. Vivo está, o reino é presente. Vivo está, o reino é presente. Vivo está, seu reino é presente. Deus está, o rei de amor, Deus deu salvação, Deus está, Deus está. Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia, sobre a morte e o fogo, aleluia, aleluia. Liberção, 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 liberção. Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia, sobre a morte e o fogo, aleluia e sobre a morte e o fogo, aleluia. A morte triunfou Aleluia